Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos trazer agora o terceiro vídeo dos concorrentes do Big Brother. Vamos começar com a Notícia Gonçalves, de 27 anos, que vem de Lulé. A pós-graduada em Educação Especial fez ginástica acrobática de alta competição durante muitos anos e a mantém-se ligada ao desporto. Ela iniciou ginástica por causa da irmã mais nova, que nasceu muito prematura. E então começaram na ginástica para poder ajudar a irmã a desenvolver melhor e a ser um pouco mais saudável. Foi na ginástica que se tornou uma pessoa focada e empenhada. Confessa ser convencida, muito segura de si mesma e extremamente competitiva. Entra no programa para vencer. Adora a avó, que é grande fã do Big Brother, que é a tal avó Rosa que apareceu no Big Brother, que eu falei disso no primeiro vídeo que fiz do resumo da gala de ontem. Assim que é esta a nossa pequena Letícia. De seguida trago-vos Rui Pinheiro, de 31 anos, que vem de Valongo. Licenciou sem direito, mas como não via futuro nessa área, um amigo falou-lhe em ser comissário de bordo. Tentou e entrou. Viveu no Qatar 4 anos, sempre gostou de exercício físico e decidiu tirar o curso de personal trainer. Por ter o corpo definido, quem não o conhece pensa que só sabe falar de ginásio. E ficam surpresos porque, segundo ele, considera ter uma boa cultura geral. No Big Brother quer provar que as pessoas podem ter físico e cérebro. Este é então um Rui Pinheiro, de 31 anos. Venho-vos agora trazer Yennifer Campos, de 31 anos, que vem de Oeiras. Sim, Yennifer, não Jennifer. Garante ser muito bem disposta e ativa. Não sabe estar quieta. A instrutora internacional de Zumba foi o próprio Beto Pérez, pai de Zumba, que a convidou para fazer parte da equipa. Já viajou por vários países e deu aulas a grandes públicos. Foi federada em atletismo durante 10 anos. Adora competição e quer ser sempre melhor todos os dias. Diz estar quase sempre a sorrir e ter uma gargalhada contagiante. Esta é a tal que passou a entrada dela toda a rir. Literalmente, a entrada toda a rir. E, por último, neste vídeo, trago-vos o Bruno Almeida, de 32 anos. Vem de Castelo Branco, cresceu entre Paris e Castelo Branco, e estas duas realidades tão distintas, vincaram a sua personalidade. Assume ser ativista e o seu ativismo pelos direitos humanos já o levou à Assembleia da República, onde discursou que se achavam privilegiado por ser homem branco e com estudos, e também uma voz ativa da causa LGBT. Considera-se muito inteligente, estudou na Noruega e viveu na Indonésia. Diz que até hoje nunca ninguém entrou numa discussão com ele e saiu por cima. Quero ver se é no Big Brother que isso vai acontecer. Duvidam. Estas foram então as palavras de Bruno Almeida, o nosso concorrente de 32 anos de Castelo Branco. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.